Bom dia! Após pressão popular e manifestações durante a sessão da Câmara desta segunda-feira, os vereadores de Presidente Prudente retiraram de votação o projeto de lei que propunha aumento de quase 50% dos salários de secretários municipais e vice-prefeito e de mais de 20% no salário do prefeito para o ano que vem. A Procuradoria Jurídica da Câmara já tinha dado um parecer contrário à aprovação do projeto de lei apresentado pela mesa diretora, composta pelos vereadores Tiago Oliveira, Natália Gonzaga e Wellington Bozo. Este foi o assunto que marcou o trabalho do Legislativo Prudentino na noite desta segunda-feira. Covardes! Covardes! Logo no início da sessão, representantes de sindicatos, população e servidores municipais fizeram uma manifestação contra o projeto de lei que propõe o reajuste salarial de prefeito, vice e secretários municipais. A proposta chegou a ser adiada na sessão anterior e voltou nesta segunda-feira à Casa de Leis para a votação. O projeto, elaborado pela mesa diretora, composta por Tiago Oliveira, Natália Gonzaga e Wellington Bozo, propõe reajuste de 20,85% para o prefeito e de 48,32% para vice-prefeito e secretários municipais no mandato de 2025 a 2028. A ordem do dia foi antecipada e o presidente da Câmara pediu a retirada do projeto que estaria em votação. Todos os vereadores aprovaram. Os manifestantes gritaram palavras de ordem e explicaram por que são contrários ao reajuste. A população prudentina está aprendendo, está de olho em cada vereador e o salário mínimo subiu 6,8% e eles estão pedindo um aumento de salário para eles entre 20% a 50%. Isso é um absurdo. Nós somos absolutamente contra esse projeto porque a gente acredita que o vereador tem que prestar serviço para a comunidade. A atual administração está dizendo que não tem dinheiro para pagar nossos direitos. Então nós estamos com vários direitos suspensos. E a próxima administração também disse na Secretaria de Educação semana passada, em uma reunião para muita gente ouvir, que a prefeitura está uma terra arrasada. Se a prefeitura está uma terra arrasada na visão de ambas as administrações, tanto a atual quanto a próxima, como se justifica um aumento exorbitante desse jeito, desta forma? Sendo que nós, servidores, tivemos apenas 5% de aumento no ano passado. E a gente nem sabe se o ano que vem nós teremos aumento. E aí vem uma vergonha dessa. A mesa diretora da Câmara propondo um aumento próximo a 50% é demais, né? Aí é acreditar que a população é boba. Então não dá, a população não é besta. A gente analisou bastante, né? Com toda a possibilidade que tinha de passar o projeto, a gente analisou junto com as comissões, esse time que precisava retirar do projeto. Algo natural aqui na Câmara, né? Em muitos momentos, os vereadores pautam algumas coisas, depois repensam e faz parte do processo legislativo, processo democrático. Segundo o presidente da Câmara, a retirada do projeto de votação não tem relação com o fato dele ter sido escolhido como secretário municipal. Um cargo que assumiria a partir de 2025 e que, portanto, seria beneficiado com o reajuste. O projeto já estava em andamento quando eu fui convidado para ser secretário, né? Então é uma coisa natural, não tem coisa de benefício próprio. Eu estou no pleno exercício do meu mandato, né? O projeto já estava em discussão quando eu fui convidado, eu ainda não tomei posse como secretário, ainda tem muita coisa para andar. Então é muito tranquilo, a gente trabalha aqui da forma mais tranquila possível. Dá para saber o que vai acontecer daqui para frente? Esse projeto deve voltar em algum momento aqui para casa? Não, a gente não tem... Quando a gente retira um projeto, né? Provavelmente deve voltar em um outro momento, no momento oporto, né? Não tem problema. A gente acredita que pode voltar, mas se voltar, a gente vai voltar. É um projeto que ele é ilegal. Tanto é que o jurídico da casa fez os apontamentos para que não fosse votado, para que não fosse em pauta. O presidente tinha insistido para ser votado hoje, né? E então acabou sendo retirado, acredito que seja por falta de votos, né? A sessão durou pouco menos de meia hora. Se o projeto fosse aprovado, o salário do chefe do executivo passaria dos atuais R$ 28.200 para R$ 34.100. Já para vice e secretários, o valor passaria de R$ 14.141 para quase R$ 21.000. O vereador Mauro Neves, que pediu o adiamento da votação na sessão da semana passada, comemorou a retirada. É um projeto que, veja bem, você não pode, depois da eleição, esperar o cidadão, o eleitor e as urnas votar nos vereadores, depois apresentar um projeto para aumentar os salários. Sem falar em legalidade, é uma imoralidade, né? Então, retirado foi a melhor coisa que foi feito. Outro tema que foi votado e aprovado na sessão desta segunda-feira foi a prorrogação do programa Pague Já Prudente, que concede descontos e juros e multas para quem está em débito com o município.